E nós estamos aqui no buffet Félix Petrole, onde acontece a festa de encerramento do quinto encontro RISC de Contabilidade Médica. E esse encontro acontece todos os anos, no primeiro sábado de janeiro. Esse foi um ano atípico, porque no segundo sábado de janeiro, um encontro de motivação e de trabalho em equipe, que termina com uma festa onde toda a família RISC comparece. E você acompanha comigo. O quinto encontro RISC de Contabilidade Médica, mais uma vez você faz diferente, começa janeiro, motivando o teu pessoal um dia inteiro de palestras e cursos, que termina numa festa com as famílias, né? Sim, sim. Virou rotina nossa, início do ano. Começar o ano com tudo. Projetando também o ano para que aconteça, ou para que aconteça até melhor do que as metas. E foi bem legal, o evento hoje foi bem legal, foi muito motivador. Eu diria que, não que os outros não foram, foram muito bons também, mas esse ano foi realmente diferente. Mexeu muito com a emoção dos colaboradores, motivou demais. Mas foi bem legal. Bom, esse ano a gente olhou muito para números, para resultados, o crescimento forte esse ano. A gente enxergou possibilidades, então vamos ter um investimento aí um pouco mais sobre a arte na área comercial, marketing e pensando em novos clientes. Bom, agora você está tendo uma aproximação um pouco diferente com os médicos, né? Ou com a área médica. Você está dando palestras, inclusive, ajudando esse pessoal, né? Na verdade, a gente faz parte do plano, essa questão de palestras, essa aproximação mais em faculdades, hospitais. Pensando nesse crescimento, nessa meta, nessa possibilidade que existe esse ano. Eu entendo que a gente se preparou durante alguns anos para esse crescimento. E chegou o momento de crescer realmente. Você cresce muito para fora, né, Risse? Sim, sim. A gente atua legal em Rio Preto, sem dúvida. É a nossa casa. A gente tem muita força fora. São Paulo, capital principalmente. Campinas, Jundiaí. Na verdade, a gente atua no Brasil todo. Mas forte mesmo está em São Paulo, capital. Quais são os planos para esse ano? Bom, crescer, crescer e crescer. Sem dúvida, a gente olhou muito para a qualidade, conseguir manter a qualidade do trabalho. E com essa possibilidade e meta de crescimento para esse ano, a gente entende aí que algo acima de 30% dá para atingir. Bom, a palestra hoje de manhã falava de estresse, dessa coisa do medo. Com esse crescimento, chega em casa calma, Amanda? Olha, de vez em quando sim. Não, mas ele é um parente maravilhoso, um pai único, o herói da minha filha. Então, está a nota 10 como empresário e papai. Está com tudo, hein, Risse? Ganhei a noite, hein? Bom, então o que eu posso desejar para vocês? Um 2019 ainda melhor, né, Risse? Obrigado, Malu. Para você também. É um prazer, uma honra receber você novamente na nossa festa. E com certeza estaremos juntos sempre. Bom, você quer aproveitar e agradecer seus funcionários? Já que hoje o dia é deles, né? Sim, o dia é deles. O dia não, a empresa é deles. Eles vestem muito a camisa, é eles quem faz acontecer. Que esse ano seja melhor para todos, um ano de oportunidade para todos. E o Marcelo Fiori faz parte do quadro da Risse Contabilidade, né? Você participou do dia hoje, como é que foi o dia? Sim, o dia é maravilhoso, muito gostoso, com muitas emoções. E agora estamos aqui nessa compartilhização maravilhosa da equipe Risse. Acho que cada colaborador que está aqui hoje tem muita dedicação, muito empenho de cada um. Todo mundo, toda a nossa equipe trabalha como se a empresa fosse dele, né? Para que a gente possa dar o melhor resultado para os nossos clientes. Bruna Carolina é do Departamento Fiscal. Bruna, as mulheres estão tomando conta da contabilidade? Sim, hoje em dia sim, muita mulher trabalhando, ambiente mais de mulher mesmo na contabilidade. Como é que foi o dia de hoje? Foi maravilhoso hoje o dia, muito gratificante para nós como colaboradores. É maravilhoso. O Jean Clerc é coordenador do Recursos Humanos e hoje o encontro é todo sobre o funcionário, né? É um dia especial de motivação e que finaliza com uma festa com a família, né? Esse é um evento que a gente faz para comemorar todas as conquistas do ano, né? Fazer um fechamento com chave de ouro e participar da criação desse projeto é muito gratificante. Cada detalhe que a gente faz, tudo é pensado com muito carinho, para que todo mundo possa ver a importância que cada funcionário tem dentro da empresa. É gratificante ao extremo isso. E as palestras que aconteceram durante o dia, deixa o pessoal com gás para começar o ano novo? Ah, com certeza. A nossa palestrante de hoje foi excepcional, maravilhosa. Assim, o pessoal ficou deslumbrado. A nossa palestrante de hoje foi excepcional, maravilhosa.